Já disse que era antifeminista. O que é isto de ser mulher e antifeminista? Eu sei que tem um contexto que gostaria de explicar. Sim, no fundo, quando fiz essa afirmação, foi no sentido de que muitas das vezes as necessidades de as mulheres acabam por ser esquecidas neste combate em que tentam colocar o homem contra a mulher. Acho que a mulher é a primeira a perder quando assim somos confrontados. No fundo, as mulheres hoje em dia precisam de ser defendidas, precisam que digam que há uma injustiça no mercado laboral que prejudica muitas das vezes as mulheres por serem mães. Houve uma notícia recente que conta que 2 mil mulheres portuguesas foram despedidas por terem sido mães. Estas questões têm que ser defendidas. Há, por exemplo, o problema da violência obstétrica, que é muito pouco falado. 30% das mulheres foram vítimas nos últimos anos de violência obstétrica, mas estas questões muitas das vezes são esquecidas. A sua perspectiva é considerada como antifeminismo? Porque muitas das vezes o feminismo que vemos atualmente ser defendido coloca-nos nesta oposição entre homem e mulher, muitas das vezes deixa-nos cativas de uma narrativa em que a complementaridade que pode haver entre um homem e uma mulher é subvalorizada e há muito mais riqueza nessa complementaridade do que em colocar ambos os sexos em oposição. Mas aquilo que a Rita acabou de defender, não há uma feminista neste país que também não defenda. Não considera que afirmações como essa em que sou antifeminista podem jogar precisamente contra as causas que está a tentar defender? Penso que não e penso que também fazia falta de haver mais vozes femininas com espaço público para defender uma nova ou uma outra forma de defender a mulher, se calhar numa perspectiva mais conservadora, mas que até então não tinham tanto espaço público? Eu acho que desde logo temos que começar por sanar contradições, porque aquilo que nós acabámos aqui de ouvir da Rita está em absoluto conflito com aquilo que tem que ser defendido pelo Chega. Eu acho que a Rita não tem que explicar só o mérito como é que aqui está, tem que explicar, por exemplo, como é que o seu mandatário nacional desta campanha, Pedra Roja, diz e passa a citar, sem descontextualizar, mulheres nas direcções partidárias são sinal de desnerescência, desnerescência em bom português quer dizer regressão, declínio, e ao mesmo tempo assistimos a este discurso. Como é que nós no programa do Chega, aproveito para dizer que o Chega tem mais deputados do que tem folhas num programa, como dizia uma amiga, e é de facto são três folhas, este é o programa do Chega, como é que se compatibiliza essa fala com o Chega propõe a criação do Ministério da Família para a proteção do património familiar para que a instituição retome o lugar, ou seja, que se faça o tal declínio, a tal regressão de que fala o mandatário nacional. Portanto, esta voz do mandatário nacional não foi descontextualizada nem por acaso, isto faz parte do conteúdo programático daquilo que o Chega efetivamente defende. Eu sou feminista porque defende a paridade entre homens e mulheres. O Chega é um movimento que nasceu em 2019 e que vai muito para além de qualquer opinião ou qualquer posicionamento pessoal de qualquer dirigente ou de qualquer pessoa que é convidada. Vem aqui à CNN exatamente desdizer aquilo, não é uma opinião de uma pessoa. O Pedro Rojo é mandatário nacional, mandatário desta campanha. Mandatário desta campanha.